O valor das consultas realizadas por médicos credenciados ao IP será reajustado em 35% a partir de 1º de outubro. A medida ampliará a oferta de médicos aos mais de 1 milhão de segurados do IP Saúde. Com esse reajuste, nós esperamos que os médicos que já estão credenciados possam aumentar o número de atendimentos e bem como nós vamos credenciar novos médicos. Já na semana passada, credenciamos mais de 70 médicos e continuamos abertos com processos para que novos médicos sejam incorporados. Médicos habilitados como pessoa jurídica recebiam R$ 68,00 por consulta. Passarão a ganhar R$ 90,00. Os habilitados como pessoa física recebiam R$ 47,00 e irão ganhar R$ 62,00 por consulta. Aos segurados, não há aumento da contribuição ao IP Saúde. Ela continua sendo de 3,1% do seu salário. A coparticipação do segurado na hora da consulta passa da média atual entre R$ 7,00 a R$ 21,00 para o mínimo de R$ 9,00 até o máximo de R$ 28,00, dependendo do salário. Mas é uma mudança no comportamento do IP, o que eu acho que tende a fazer com que os médicos se disponham a se manter no IP ou a retornar para o IP, porque a nossa expectativa é de que isto venha não crescendo a ponto de tornar realmente viável o atendimento.